Aleluia a Deus, aleluias, alegrei-me quando me disseram vamos a casa do Senhor, amém irmãos? Cheguei um pouquinho mais cedo aqui e desde a hora que eu cheguei eu estou sentindo a presença do Senhor neste lugar Este culto é um culto super abençoado, todas as partes dele o louvor, foi um louvor super abençoado A irmã Ângela orou a Deus, foi fantástico, graças ao Senhor dos Exércitos E agora irmãos vamos passar a uma parte também muito significativa para nós, muito importante e que é uma ordem do Senhor Nós vamos ler aqui em Provérbios 3, verso 9 e 10 Honra o Senhor com os teus bens Honra o Senhor com os nossos bens Que na verdade não são nossos bens Na verdade irmãos, nós somos mordomos dos bens que o Senhor colocou a nossa disposição Tudo isso é dele E ele diz, honra o Senhor com os teus bens E com as primícias de toda a tua renda Deus, ele é apenas o dono do universo Ele criou tudo antes dele, não havia e depois dele também não É esse o Deus que nós criamos Ele criou tudo, a todos dá a vida, a todos sustenta Nós somos mordomos dos seus bens E temos que ser achados fiéis com esta mordomia Cuidando, trabalhando, louvando Louvando ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda Não é com o que sobrar Ah, sobrou aqui, eu vou... Não, não é com o que sobrar É com as primícias de toda a tua renda Com os nossos bens, é com o nosso carro É com a nossa casa, é com quem tiver um sítio Honraremos ao Senhor com todos os nossos bens Irmãos, ele nos dá tudo Nos coloca para gerenciar Nos coloca para ser o mordomo de tudo E só pede, irmãos, 10% disso que já é dele Nós estamos apenas devolvendo Nós estamos apenas fazendo um culto de ação de graça Nós estamos apenas agradecendo a Deus Tudo que Ele já nos tem dado Irmãos Apesar disso Apesar de estarmos gerenciando aquilo que é do Senhor Se nós fizermos isso, Ele ainda E se encherão fartamente os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares Ele ainda nos abençoa grandemente Amém? É com esse entendimento de que nós estamos apenas devolvendo De que nós estamos apenas agradecendo a Deus Por tudo que Ele já nos tem dado Que eu convido a você que está no templo A você que está na sua residência Nos assistindo online A participar desse momento A trazer ao altar O seu dízimo E as suas ofertas Amém, irmãos? Eu gostaria que os irmãos se levantassem Senhor Deus e Pai Louvado e engrandecido Seja o Senhor Aleluias Senhor Deus, queremos te agradecer Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado Queremos te agradecer, ó Deus Por tudo que o Senhor tem colocado À nossa disposição, ó Deus E queremos te pedir, Senhor Deus Que o Senhor coloque em nossos corações Estarmos sempre diante de Ti Sempre devolvendo aquilo que é Seu, ó Deus Te louvamos, ó Deus E te agradecemos por toda a igreja do Senhor Por toda a igreja e em toda a face da terra, ó Deus Louvado e engrandecido seja o Senhor Muito obrigado por tudo, ó Deus Em nome de Jesus Cristo Amém